Música Mais de 5 anos após o surgimento de rachaduras e afundamento do solo em bairros de Maceió, muitos moradores ainda sofrem, não só com danos materiais, mas também com adoecimento mental. Inclusive, pesquisas de universidades públicas e privadas aqui de Alagoas apontam que já ultrapassa 10 o número de pessoas que tiraram a vida. Outros seguem lutando por reparações justas. A mineração em Maceió não causou só problemas ambientais e nem econômicos, ela também afetou o emocional de muitos moradores dos 5 bairros atingidos. A dona Andréia Carla é uma ex-moradora do bairro do Pinheiro e vai relatar para a gente um pouco da sua história no bairro e como sua vida foi afetada e de sua família. Olha, eu morei no bairro do Pinheiro durante 44 anos, tivemos uma retirada forçada no dia 30, houve uma consequência porque foi uma retirada inesperada, nós não esperávamos. Minha filha adoeceu, entrou em crise de ansiedade. Quando chegou no mês de janeiro, teve um sangramento por 10 dias, levou uma consequência de precisar de um tratamento psicológico. Até o mês de maio, estava fazendo o tratamento de reposição de ferro, que esse sangramento ocasionou uma anemia. Meu filho saiu de casa, voltou a morar comigo, na medida que eu aluguei um apartamento aqui, e teve uma modificação muito grande de vida em todos os sentidos. É imóvel, né, eu estou num espaço muito reduzido, tinha uma casa grande, agora estou morando num apartamento, acho que de 65 a 70 metros de área construída. Ela começou em janeiro, né, quando chegou agora em abril, a médica foi um acompanhamento ofertado pela Unimed, através do nosso plano, não foi também, embora a Braskem ofereça esse tratamento. A Unimed cobra isso aí também, então nós iniciamos o tratamento apoiado pelo plano de saúde. A médica afastou-se do plano e eu estou aguardando que ela passe o novo endereço para ver se a minha filha permanece em tratamento ou se ela vai dar alta. E a senhora atribui esse caso dela, essas crises de ansiedade, justamente a esse crime da Braskem, é isso? A retirada forçada. Minha filha jamais teve crise de ansiedade, jamais teve sangramento de 10 dias, foi tudo proveniente realmente dessa retirada, porque ela pedia muito para voltar para casa e para ter de volta o quarto, né, que era o que pertencia a ela. Isso tudo mexeu, mexe com o adolescente. Minha filha só tem 16 anos. Foi feito o exame de sangue, foi feito os exames ginecológicos, não tinha nenhuma doença. E realmente tudo foi atribuído a essa crise de ansiedade. Por isso que foi devidamente encaminhada a um sistema de psicologia para fazer um acompanhamento. A senhora foi retirada de maneira forçada. E como está a situação com a Braskem? Já foi indenizada, ainda está nesse processo? Não, não. A Braskem processou os moradores no começo de 2023 com ação de execução para tomar nossas casas. Só que essas ações, a minha ainda está para a sentença e a dos demais moradores ainda estão para a audiência conciliatória. Ainda não tivemos uma sentença ainda de primeiro grau, porque é um processo que ainda admite recursos. É um crime que já pendura aí mais de cinco anos. O que a senhora acha de toda essa situação? Uma coisa absurda. Uma coisa absurda, porque as vítimas, durante todos esses anos, não tivemos apoio algum do poder público. O Ministério Público, que era para estar junto de nós, que acompanhado aquela retirada também não vieram. Nunca conversaram conosco para saber como é que está a situação hoje desses moradores. Nós não temos apoio de ninguém. Hoje eu faço um apelo à Justiça Federal, ao magistrado que está tomando conta dessas ações, que desse segmento, que sentencie, para que possamos encerrar pelo menos esse litígio em ritmo de primeiro grau. Porque se uma ação vem com a sentença ainda desfavorável ao morador, é evidente que nós vamos entrar com recurso em segundo grau.